A Polícia Militar faz uma operação no Complexo da Maré para reprimir o tráfico de drogas. A gente vai ver a reportagem agora completa. Rodô! Várias favelas da região foram cercadas pelo Comando de Operações Especiais. Foi preciso a ajuda de três veículos blindados para entrar no Complexo da Maré. Estamos perto da Avenida Brasil, onde parecia ser um lugar mais seguro. Mas os policiais militares pediram para nossa equipe de reportagem sair daqui, porque há vários bandidos nas lajes no final desta rua. Com um fuzil posicionado, esse policial usa este poste como abrigo, enquanto os demais tentam localizar o paradeiro dos bandidos. Mas policiais militares chegaram para reforçar a tropa. Durante a operação, os bandidos atiraram. Os PMs revidaram. Houve intensa troca de tiros. Após o confronto, os PMs encontraram pinos de cocaína, pasta base do mesmo entorpecente, além de um colete à prova de balas. Após a troca de tiros, este homem foi preso. Nesse momento, será levado para a delegacia da região. Ele tem passagem pela polícia por homicídio. O crime aconteceu em Teresópolis, na região serrana do Rio. Policiais do batalhão de choque seguem para uma casa, onde os bandidos esconderam armas e drogas. Após uma varredura, os policiais encontraram esses outros dois homens, que estavam escondidos em uma casa. A operação aconteceu nas favelas Parque União e Nova Holanda. Os moradores desta região são reféns dos traficantes. Na série de reportagens Comandos da Maré, mostramos o dia a dia das pessoas, que são obrigadas a conviver com bandidos fortemente armados. Com uma câmera escondida, um policial se infiltra no Parque União. De maneira discreta e com muita cautela, o policial flagra vários traficantes. Um, dois, três, quatro. Na favela Nova Holanda, não foi diferente. Logo na entrada, um flagrante. O chefe do tráfico de drogas, em cima de uma moto. Motoboy está com uma camisa listrada e com um boné branco. Vários traficantes fazem a segurança de motoboy. O criminoso circula pela rua da favela tranquilamente. Após a repercussão da série Comandos da Maré, policiais militares e civis mapearam o Complexo da Maré. Agentes da Desarme também procuraram pelos líderes do tráfico de drogas dessas comunidades.